Música Mais um dia aqui da nossa série de Pixel 8 Gente, quero pedir muito pra vocês o like e a inscrição, tá bom? A meta pra esse ano é 1 milhão de inscritos, então quero muito a ajuda de vocês Se inscrevendo e mandando o canal pra um amigo, tá bom? Lembrando, enquanto esse vídeo tá saindo, eu tô viajando E pra você que quer acompanhar a minha viagem, clica aí na descrição que tem o meu Instagram Vá lá e segue, vamos ajudar o Juju a chegar a 10 mil seguidores, fechou? No episódio de ontem de ontem, eu falei pra vocês que eu ia abrir algumas Lucky Pixelmon E hoje a gente vai abrir 2 packs de Lucky Pixelmon Porque a gente ficou muito tempo minerando, amigos Ficou muito tempo minerando e é isso que vai acontecer, tá bom? Eu resolvi fazer aqui algo mais Pokébola Só que assim, eu lembrei que como eu minerei bastante Eu não vou precisar fazer no caso Porque eu posso comprar, velho Eu posso simplesmente comprar as paradas, velho E é isso que eu vou fazer hoje Vou comprar a maioria das Pokébolas que eu tenho Porque, gente, ó Se liga quanto ouro eu peguei Primeiro eu preciso achar um lugar pra guardar isso aqui, ó Tá, guarda tudo isso aqui A gente não vai estar utilizando agora Deixei isso aí macetando Mano, se liga, rapaziada Ah, peraí, é isso não É isso aqui, ó Se liga, rapaziada Quanto ouro, quanto redstone, quantas paradas que a gente pegou, velho Meu Deus do céu Incrível Simplesmente incrível, amigo Simplesmente incrível, velho Agora o que a gente vai fazer? A gente vai fazer o que a gente faz de melhor, né? Trocar, gente Trocar aqui, ó Com o trocador E conseguir Uma, duas Pegar dois packs aqui, né? E pegar dois packs Né? Dois packs Vai dar? Deu Dois packs de Ah, esqueci o nome De Pokélan aqui, galera Então aqui, ó Junto aqui Um pack e um pack Ah, dois packs A gente vai vir dois packs hoje, rapaziada E eu vou pegar mais um pack disso aqui Porque a gente tá tendo dinheiro A gente pode, né? Pegar aqui bastante pack Porque a gente Tá rica! Tamo rica! Graças a Deus Estamos com várias Pokébolas agora Não vai ser mais o problema Ficar fazendo Pokébola toda hora Né? Agora bora voltar Pra nossa casa Porque lá é um lugar muito sagrado Pra gente abrir Poké É... Pokélux, fechou? Deixa eu só fazer um negócio aqui Deixa eu guardar Essas paradas que eu acabei pegando aqui Porque não vai ser necessário Eu ficar com isso na mão agora Beleza, rapaziada Já guardamos tudo Que a gente tinha que guardar ali Agora tá na hora De a gente abrir Nossos dois packs aqui De Lucky Psymon Antes de eu fazer merda, né? Deixa eu fazer uma coisa aqui Que é muito mais Muito mais Muito mais Muito mais Muito importante, né? Que é ficar com apenas um Pokémon Na nossa mão Pra gente não ser roubado, né? Porque já aconteceu isso comigo E eu não quero perder Meus Pokémons Que eu tenho agora Por conta dessa brincadeira, né? Ó, a primeira coisa Que eu vou fazer, amigos Eu vou fazer uma torre Eu vou fazer uma torre E vou descer quebrando O que vocês acham? Ah, eu vou fazer uma torre E vou descer quebrando, galera Tipo, muito aleatório Muito... Tá ligado? Naquele negócio lá Muito louco, velho Eu vou descer aqui Quebrando tudo Vou deixar sobrar algumas Pra eu abrir lá embaixo Né? Mas eu vou fazer uma mega torre De Poké Lucky Gente, eu tô fazendo uma torre De Poké Lucky, velho Eu vou descer depois Só pra... Só pra... Eu vou fazer um pack aqui Subindo isso aqui Então, 64 Pokélux Pra... 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 Só pra torre, só Aí eu vou descer aqui Só pra mostrar pra vocês Ó, mano Se liga na torre Ai, meu Deus Eu vou descer quebrando isso aqui Será que vai vir lendário, amigos? Eu não sei, galera Eu não sei Mas a gente vai estar testando Isso aqui agora, velho Então vamos lá Ah, aquele Pokémon ali O Gabriel disse que é muito bom, galera Aquele ali, ó Vai, vai, vai Oh! Oh! Feio o que eu queria Feio o que eu queria Pera, 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 pera Desceu, ele desceu, ele desceu Mas veio o que eu queria Cadê, cadê? Mano, eu... Peraí, calma aí Eu vi um Dark Cry Foi um Dark Cry que eu vi? Gente, eu vi um Dark Cry Eu não tô louco Mano, tem um Electroviral aqui Tem... Mano, peraí Tem informação da Eevee aqui Psíquica Peraí Mano, mas... Mano, eu juro pra vocês Que eu vi uma... Mano, eu juro pra vocês Que eu vi, mano Eu vi um Dark Cry Eu fiquei louco agora, velho Quando eu vi Sai, Tintior Quero te enfrentar agora, não Peraí, deixa eu tentar Capturar esse Pokémon aqui, gente Esse Pokémon é bom, velho Toguequiz, velho Dois Mano, eu vou tentar capturar ele, velho Eu deixei ele passar da última vez O Gabriel me xingou Não, esse Pokémon é bom, velho Não sei o quê Dois Três Nossa, quase ia, hein Mas a torre ainda tá lá, ó Tem uns Pokémon ali Seu que eu quero capturar também Vai, enfim Tô com medo de vir em Equipe Rocket Ainda bem que eu não tô com minha... É... Minha Master Balls aqui na mão Eu vou enfrentar, peraí Não, não vou enfrentar, não Porque aí vai dar problema Eu posso matar E esse Pokémon Acho que não vai vir de novo pra mim, não, hein Vem, Toguequiz Vem Não sei como é que funciona o seu coisa Mas o Gabriel disse que você é bom Então eu quero um Pokémon bom no meu time Mano, eu odeio capturar Pokémon, velho Já falei pra vocês, não já? Horrível, velho Tava quase... Se eu tivesse muita Marcebola Eu ia tacar uma Marcebola nele Ele gira três vezes Mas não entra na Pokébola, velho Olha que Pokémon miserável Eu vou deixar ele de lado, gente Eu preciso ver ali aquela torre lá Tinha muito Pokémon ali Vai começar a sumir Se essa Toguequiz Começa a se afastar, velho Na verdade, se eu começar a me afastar da torre, né Tinha uns Pokémon ali embaixo Que eu queria, velho Isso, vai pra lá Fiquei com raiva, galera Fiquei com raiva Fiquei com raiva, galera Desculpa, eu fiquei com muita raiva, galera Não, meu Gabriel, desculpa, amigo Mas eu fiquei com muita raiva desse Pokémon Vamos continuar abrindo aqui essas Poké-lucky, velho Nossa, tem essa chuva, velho Bem na hora que a gente tá abrindo, velho O LUGIA! O LUGIA! Eu quero! Eu quero, por favor, eu quero Pera, pera, pera Um LUGIA, amigos Um LUGIA Um LUGIA, amigos Nem vou... Nossa, nem pensei, velho Nem pensei Um LUGIAzão daquele jeito MasterBall no LUGIAzão, filho MasterBall no LUGIA O LUGIA é muito difícil de spawnar, gente Meu Deus do céu A torre tá dando bom, galera A torre tá dando bom, velho Capturamos o LUGIA, velho Capturamos o LUGIA, velho Vai E bem na chuva, velho Galera, a gente deu uma sorte, velho Foi bem na chuva, mano Ó, martaram... Uou, o Zeraora O Zeraora O Zeraora Mas... Ah, mas... Será que... Será que vale a pena, amigos? Eu vou tacar uma Sua Pokébola nele aqui Até ele ficar Até ele ficar Mano, o Zeraora... Mano... Ha! Essa torre aqui é maravilhosa Essa torre aqui é maravilhosa, amigos Ó, um... Não, se libertou Se libertou Ele tá tacando meu... Meu Sogaléu Você não derrota meu Sogaléu, não Seu pilantra Você não derrota meu Sogaléu, não Mano, eu acho que eu vou derrotar logo essa torre aqui Ó, um... Nossa, é Depois eu tento capturar esses Pokémon Deixa eu sair aqui da batalha Eu vou quebrar aqui Mano, chovendo Mano, o que veio? Vem o que aqui? Opa Tá, vem um Sudoudo Ahn... O que veio ali caiu Não sei o que foi Que Pokémon é esse? Gente, eu não faço ideia Que Pokémon é esse Mas já, já Eu vou descer É tipo um dragão Que que é isso? Rishiran Quebrei tudo, quebrei tudo, quebrei tudo Quebrei tudo Uou, Rock, Rock, Rock Sua miserável Roubando mais coisa Meu Deus, eu abri tudo, eu acho Não é muita... Nossa Nossa, nossa Uh Um Zamazeta Zamazeta Vem um Zamazeta Meu Deus Meu Deus Que mais que veio? Que mais que veio? Sai A Meloita A Meloita Também veio, viu Meloita Nossa, esse de lendário Nossa, capturar a lendária É um saco, velho Tem muito Pokémon aqui Que Pokémon é esse, velho Tem a Baleona ali Que Pokémon é esse aqui também, velho Olha que Pokémon estranho Mano, tá aqui em tudo aqui, velho Eu consegui um Espiritismo Não sei o que lá Eu capturei Cadê a Meloita? Cadê a Meloita? Eu capturei? Ah, ela aqui Ela tá batalhando Sobrou um Pokébola ali em cima Acho que sobrou alguma coisa ali, hein Mano, será que eu uso Um Master Ball nele aqui? É que a gente não sabe Quais são os outros lendários Que vai vir, né, gente Tô nessa Mano, eu vou capturar os Amazenta Com a Master Ball, gente Com a Master Ball Não sei qual o próximo Pokémon Que vai vir Mas, mano, é uns Amazenta, né, velho Vamos pegar ele aqui, mano Uhul Tá dando bom hoje, velho Tá dando bom hoje, amigos Tá dando bom Vou colocar todos os Pokémon Eu capturei aqui Coloco os Amazenta também Daquele jeitão Ah, veio outro lendário Esse aqui é o lendário, ó O Spectre Eu quero você aqui também Vem Vai, Meloita Não vou gastar um Master Ball Em você não, filha Três Quatro Quase, velho Consegui Capturei a Meloita Meu Deus, mano Muito bom, mano Muito bom, mano Disseram que essa aranha é boa também Só que eu não vou capturar ela, não Vou tentar pegar esse cavalão aqui também Mas eu acho que ele vai ser difícil, hein Ah, um Grovile ali Tem esse dragão aqui, mano Não sei que Pokémon é esse, não Mas ele é bonito, velho Olha Eu acho que ele é lendário, galera Ele leva os setenta, mano Mano, eu vou tentar capturar ele, velho Não sei que Pokémon é esse Mas eu vou tentar, velho Ele vai ficar fugindo Gente, ele... Eu vou ver qual é a nature dele agora Aí, nature não A coisa dele Fogo e dragão Ele é fogo e dragão, mano Ele parece ser bom, mano Ele parece ser muito bom, velho Vou tentar capturar E tem Pokébola minha lá no alto sim ainda, hein Não sinto que eu quebrei todas, não Vai entrar, filho Você vai entrar Nem que eu passe a noite toda aqui E você vai ficar nessa Pokébola Venha Venha Um Dois Mano, o bom é que ele não tá fugindo, né Eu odeio que esse Pokémon começa a fugir do nada Mas é que ele tá sendo mais difícil que os outros, certo? Eu tenho aquela outra Pokébola aqui Ah, não tenho É da noite Se eu tivesse, seria mais fácil, hein Mais ou menos A gente não sabe Quanto? Peguei! Uou Uou Tamo com sorte hoje, galera Tamo com sorte hoje Vou deixar ele aqui, velho Uou Esse Pokémon é tipo venenoso Ele é muito bom, velho E esse Tucano? Vou pegar, eu gostei dele Mano Esse Pokémon é tipo venenoso, mano É bom, velho Caraca Torre dos Lendários aqui, filho Torre dos Lendários Bolado Bolado Ainda tem mais 64 pra abrir, amigos Ainda tem mais 64 pra abrir Mano, com isso dá pra montar um time de lendários, velho Ó, eu capturei Não, fui 4 Por que não fui? Ah, ah, ah Vai, guri Entra Ó, gente Eu vou dar um corte E assim que eu conseguir capturar ele Eu volto, velho Pra abrir as luzes do Lucky Block Porque eu não posso deixar esse Pokémon fugir, não, velho 2, 3, 4 Eu capturei Nem precisei cortar Trolado Trolado, Trolado Trolado Na ganadela Vai, galera Mais uma torre E a gente abre assim, tipo Uma e abre Uma e abre Uma e abre Zamazenta A gente capturou o que? Foi o Zamazenta? Zamazenta Foi o que a gente tinha pegado Poxa, Zamazenta Eu vou tentar pegar Eu vou deixar ele aí, né Depois eu tento pegar ele Porque aí eu posso dar pro Cole Ou pra alguém dos meninos que tá na série É errado dar pra alguém na série assim? Tipo um Pokémon desse de graça? É É bom eu ter dois, né Pra ver qual é a melhor natura E qual é o que tem mais Essa parada toda, né? Ó Ó Será que ele vai fugir? Como é que ele não fuja, né? Ele fica aqui um tempinho Ah, capturei Ah, ha, ha, ha Capturei, amigos Capturei Vamos guardar ele aqui Depois a gente vê certinho Vamos subir aqui, gente Uou Vamos abrir isso tudo aqui De uma vez só, velho De uma vez só pra gente finalizar o vídeo Fechou? E aí qualquer coisa Os lendários que vim Eu capturo E no próximo episódio Eu mostro certinho pra vocês Quais foram os lendários, tá bom? Vou abrir tudo Loucão descendo Doido Shift E Ai Cai Necrosma Vem o Necrosma, amigos Esse aqui eu vou usar Master Ball, gente Ali é outro lendário, ali, ó Outro lendário Mas esse aqui eu vou usar Master Ball Eu vou conseguir fazer, amigo A junção dos Pokémon que eu queria Vem, Necrosma Obrigadão, amigo Já precisou tacar naquele Pokémon Que tá do lado Daquele cabeça de porra Eu ia morrer muito Eu ia morrer muito Uou Vamos subindo Pra gente quebrar o resto Que falta Uou E aqueles Pokémon voando ali, velho Que Pokémon é esse? Nossa senhora Um Moultris, velho Calma aí, calma aí Vou quebrar essas duas aqui Tá, zumbizão Tem mais algumas aqui E aí a gente tenta capturar Mano, um Moultrisinho, velho Acabei de usar o Master Ball Um Daniel ali E aqui? Nada Ai, gente Consigui bastante coisa hoje, hein? Né? Eu vou só Um Aseus ali também Do nada, irmão Muito bom, gente Muito bom Vou capturar esses Pokémon No próximo episódio Eu mostro todos pra vocês, tá bom? E é isso, gente Esse vídeo já ficou por aqui Um beijão Um abraço E falou zoe, velho Tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí E aí